E aí velhinho e venha, beleza? Bem-vindos aí ao canal, vamos abrir agora esse pacote, mais um boxe. Então, assim que eu abrir o pacote, vamos fazer o teste, beleza? Então vamos lá, vamos abrir o pacote. Como podemos ver, né? Eu vou deixar o link na descrição, onde eu comprei no Aliexpress, tá? Vamos lá. Olha só. Bem bonito, gente. Achei muito bonito. Na Aliexpress você pode escolher a versão das cores, tá, gente? Eu prefiro essa cor aqui. Muito bonito mesmo. E essa aqui é a versão USB, tá? Pra jogar tanto no emulador, tanto no Raspberry. O cabo é grande, ó. Então, gente, a intenção de comprar esse controle é pra eu poder jogar jogos melhores do Nintendinho nesse controle, porque se eu usar outro controle, eu já me confundo de botões, entendeu? Então, jogar aqui no emulador, no Raspberry, vai ser muito melhor. E o preço tava bom no Aliexpress. Então eu vou deixar o link na descrição, pra vocês dar uma olhadinha, tá? Então, antes de testar o controle, peço pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixar aquele like maroto e compartilhar com os amigos, beleza? Beleza? Então vamos lá, vamos testar o controle. Tchau, 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 tchau. 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 Eita pessoal, vou dar minhas conclusões finais aqui sobre o controle. Eu gostei muito do controle Os botões O direcional Achei muito preciso E o preço também ajuda bastante Então eu juntei essas duas coisas E o resultado final foi muito bom Satisfatório Então eu vou deixar aqui o link na descrição Pra caso você esteja interessado Só clicar no link Que vai direto pro vendedor Tem as cores que você pode escolher Então é isso galera Agradeço o vídeo até aqui Muito obrigado Valeu galera Fui